Comandante, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço sobre a Operação Verão. Essa Operação Verão foi a maior operação verão já registrada na história da Polícia Militar. Foram 55 dias, com a alocação de mais 1.862 policiais militares para a nossa região, mais 134 viaturas. Eu queria destacar que, durante esses 55 dias, nós tivemos policiais da região de Presidente Prudente, de Marília, do extremo oeste do nosso estado, que estiveram presentes aqui para assegurar o maior nível de segurança à população residente na Baixada Santista, no Vale do Ribeira, nos nossos municípios aqui, e também garantir a segurança dos turistas que vêm para a região estimulando a economia. Na semana que vem, a Secretaria de Segurança Pública divulgará a estatística relativa ao mês de janeiro, mas a Operação Verão iniciou-se no dia 26 de dezembro e estendeu-se até o dia 18 de fevereiro, a quarta-feira de cinzas aqui. Os dados serão referentes apenas ao mês de janeiro. E apresentarão uma importante redução dos crimes de roubo na nossa região, dos crimes de furtos, que são crimes contra o patrimônio que vinha numa ascendência muito grande em todo o estado. Então, a efetividade e a eficácia do policiamento nas ações conseguiram conter essa tendência de alta, que era uma tendência de alta, conseguimos quebrar isso e até mesmo reduzir em números significativos o quantitativo de roubo em relação comparativamente a janeiro do ano passado. Legenda Adriana Zanotto